No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre negociações novamente Dois nomes que o Grêmio poderia ter tentado ou não Vamos falar sobre Rafinha e Borré Temos duas coisas para falar sobre esses dois grandes jogadores Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar para vocês que o vídeo é patrocinado pela OneGisBet Que é o melhor site de apostas esportivas Querem ganhar bastante dinheiro? Aposta na OneGisBet O link está na descrição, por esse link, se vocês se registrarem agora, o seu primeiro depósito dobra o valor Cara, depositou R$20, vocês ganham mais R$20, depositou R$100, vocês ganham mais R$100 Então vamos lá mano, se registra e deposita por ali e começa a apostar no nosso Grêmio e ganhar bastante dinheiro Então galera, ontem, antes do jogo, o Romildo Bolzano deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha Onde foi esclarecido alguns nomes e alguns fatos, tá? E antes ainda dessa entrevista, o youtuber, jornalista, o Jorge Nicola Ele fez um vídeo onde ele falou sobre uma investida do Grêmio no jogador Borré O que teria de investida do Grêmio no jogador Borré? Seriam de 4 milhões de dólares de luvas para trazer o jogador pelo passe dele Onde seriam diluídos em 4 temporadas, ou seja, 1 milhão de dólares por temporada para o Borré Além de um salário de 1 milhão e meio de reais por mês Porém, segundo o Nicola, o próprio Borré recusou Cara, eu já achei muito estranho isso, do cara já ter a informação do Grêmio ter tentado a investida Do Grêmio ter recusado Não estou querendo duvidar do Nicola, da informação dele Mas eu achei estranho esses valores que o Grêmio ofereceu Achei estranho o Borré já ter recusado Não estou duvidando que o Nicola não tenha recebido essa informação Mas quem passou essa informação para ele pode ter sido equivocado, galera Porque, mano, a gente conhece o Grêmio Eu não sei se o Grêmio teria essa capacidade de chegar chegando no Borré Ninguém ter comentado sobre, não ter escapado para ninguém E o Borré ter recusado, tá ligado? Eu achei estranho, mas de qualquer forma tem essa informação Mas aí chega a entrevista do Romildo Bolzan para a Rádio Gaúcha ontem O presidente do Grêmio falou então, né? Foi perguntado sobre a contratação aí do Borré Onde o Romildo falou o seguinte Duvido que o Borré não tenha sido avaliado Especulado Pensado por qualquer clube brasileiro ou sul-americano E até europeu E ele riu, né? O Romildo riu E negou que tenha feito uma investida pelo jogador Não houve investida do Grêmio pelo Borré E o Romildo ainda disse que o reforço gremista pode vir de qualquer país sul-americano O dirigente deu algumas características buscadas pelo clube para o novo contratado Que foi o seguinte Um atacante que tenha efetivamente características de finalização Contribua com a mobilização do elenco E principalmente que tenha faro de gol O anúncio, segundo o próprio presidente, deve acontecer entre abril e maio Ele mudou, galera Era para esta semana Agora o discurso vai para abril e maio A janela de transferências vai até o dia 12 de maio Então, porém, a última data para inscrição de novos jogadores na Libertadores Caso o Grêmio chegue na fase de grupos Cara, é até dia 18 de abril Então o Grêmio teria até dia 18 de abril para inscrever um jogador Na fase de grupos da Libertadores Então o Grêmio tem que correr até essa data Se quiser um jogador para Libertadores Para Libertadores, né? Ele garante que as negociações estão em andamento Porém, não revelou qual perto de acerto Ele disse A gente tem várias frentes Não é uma ou duas Outra coisa é finalizar Então, galera O Romildo, eu acredito que ele esteve muito próximo de algum jogador Eu acho que esse jogador que seria anunciado Era o que eles estavam muito confiantes Que seria o Rafael Carioca Como melou Então acabaram não conseguindo anunciar ninguém Então é por isso que não foi anunciado ainda Como eles falaram de um atacante Faro de gol Finalizador Eu acredito ainda no Roger Guedes Não foi perguntado sobre o Roger Guedes para o Romildo Cara, eu queria muito tentar uma entrevista com o Romildo Queria fazer algumas perguntas para ele Se eu conseguir, eu vou trazer aqui no canal com exclusividade Porque eu quero perguntar bastante sobre os reforços Quero perguntar sobre como é que está o andamento da arena Quero perguntar bastante coisa E se vocês puderem, mano Deixem nos comentários o que vocês perguntariam também para o Romildo Que eu vou ler os comentários de vocês E se eu conseguir uma entrevista Eu vou levar as melhores perguntas para lá Beleza? Outra coisa Sobre o Rafinha, galera É assunto descartado O que ele falou foi o seguinte Nunca admiti o negócio Pode surgir daqui ou ali Mas da minha parte, não Sinceramente, eu não vejo perspectiva de contratação deste jogador Até porque, neste momento do projeto do clube Trazer um jogador que é vencedor sem dúvida Mas com 35 anos não se enquadra mais Declarou o Romildo É, mano É E ele enalteceu aí o Wanderson, né E o Felipe Albuquerque Que também é um volante, não Um lateral Que está Vai começar a ganhar chances E ele enalteceu esses dois jogadores Mais o Vitor Ferraz Que ainda está no elenco Que pode estar saindo Mas ainda está no elenco E também temos o Leal Gomes Que está voltando de lesão Ele falou Ele falou o seguinte também Ele confirmou Que o pedido pelo campeão do brasileiro Da Libertadores de 2019 Com o Flamengo Veio do Renato Portalupe Rafinha De fato Conversou com o Renato É um pedido do Renato Ele falou o seguinte Conversamos sobre isso Sobre a contratação do Rafinha, né E eu externei este raciocínio a ele Para o Renato Creio que o debate tenha se encerrado por aí A palavra final dessa vez Foi de Romildo Bozan Que foi o seguinte Quando se tem uma voz presidencial Tem uma voz presidencial Várias vezes a gente cedeu Desta vez Por termos um projeto desde o início do ano Não foi possível fazer esta situação Então o assunto está encerrado Então por isso O Rafinha De fato Não é um nome Para se esperar aqui no Grêmio Tá, galera? Rafinha vai acabar Indo para algum clube Sei lá, mano Eu vejo ele assim, mano Um Palmeiras Um Corinthians Um Atlético Mineiro Que possa investir Ou até mesmo, cara Se resolverem ir lá no Flamengo Ele pode até pintar no Flamengo novamente Beleza? Mas é isso aí, gurizada Vamos que vamos Romildo Acabou, então Nos enrolando Um pouco mais Um pouco mais de tempo, né? Postergando aí O anúncio Do novo reforço Vamos esperar, então Eu espero que até o dia 18 de abril A data limite Para a inscrição da Libertadores Fechou? Um forte abraço, gurizada Nos vemos no próximo vídeo Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Eu trago aqui sempre informação Tudo de relevante Tudo de importante Desmascarando o que tiver mascarado É nóis Um abraço Falou E fui Eu sou o que você já conheceu Eu sou o que eu já conheço 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 Eu sou o que eu já conheço